Companheiros de São Gonçalo, companheiro Jorge Pisciani, companheiro Lindbergh, companheiro Pesão, companheiros dos partidos, companheiros candidatos a deputado estadual e federal. É muito bom começar a campanha aqui em São Gonçalo do Alcântara, vendo essa aliança fortalecida. E eu quero dizer a vocês que tem uma pessoa que não está aqui hoje, mas esteve ontem comigo e mandou um grande beijo para vocês, a nossa companheira Dilma Rousseff! Companheiros e companheiros, hoje é um dia muito especial. É um dia de começo de caminhada, de demonstração ao nosso povo que Lindbergh faria Jorge Pisciani. Eu quero agradecer a Pisciani, quero agradecer a Lindbergh. Nós temos dois grandes senadores. É importante vocês saberem isso. Nós temos dois grandes senadores. O que nós precisamos de senadores lá, no Senado, para ajudar a Dilma, não é senador que vai para lá fazer blog e falar mal do governo federal. Nós precisamos de senadores comprometidos com o povo do estado do Rio de Janeiro, para junto com o companheiro Dornelis, temos três senadores que defendam os interesses reais do estado e não coloquem suas carreiras e a misquinhez do interesse pessoal em primeiro lugar. Porque nós temos, mesmo unidos, companheiros, tantas dificuldades, tantos problemas para enfrentar, que os unidos é muito pior. São Gonçalo e Alcântara, estamos juntos! Um abraço!